Fala galera do Brasil! Tô aqui de novo no Vitória Park Aquele primeiro vídeo que eu gravei Quando eu cheguei aqui em Hong Kong E hoje é o meu último dia aqui Vou levar muita coisa boa pra casa Muita história bonita aí Pra São Paulo E é sempre bom isso Sempre muito gostoso A gente tá conhecendo novas culturas Conhecendo novos lugares Vendo coisas novas Vendo pessoas Conseguindo trazer as nossas ideias As nossas brincadeiras E muito feliz aí De ter realizado mais esse sonho bacana Muito... Muito bacana demais Muito bom demais Tá aqui hoje E você... Ô meu amigo Por favor Ô Ei O que você tá fazendo aqui, cara? Olha quem tá aqui Olha aqui E o que você tá fazendo aqui, mano? Eu acho que eu tô fazendo o mesmo que você, cara O quê? O quê? Você veio dar aula aqui? Vim dar aula aqui, cara Nossa, mano Muito bom Mas você tá chegando ou tá indo? Eu tô indo embora hoje Ah... E você, cara? Desde quando tá aqui, cara? Acabei de chegar Ah, que bom, bicho Pelo menos no último dia É, pô E a gente aí trazendo as coisas E levando as coisas Coisas novas E transformando Transformando as brincadeiras musicais Olha só E as nossas ideias Em muitas Mirabolâncias Isso que é o mais legal A gente viaja de tão longe Atravessa o oceano Pra ter ideias E pegar algumas ideias também Saborear as ideias Pra transformar em brincadeiras mirabolantes Pra compartilhar com vocês E é isso que nos deixa felizes E que nos une no Brasil E do outro lado do mundo É isso aí, grande esteja Grande vida Nos vemos brevemente Bom te ver E aproveite Hong Kong É, boa viagem de volta pra casa Beijo na família Valeu Valeu